O deputado Mauro Benevides fez hoje um discurso na sessão da Câmara Federal em Brasília destacando a TVC HD que será inaugurada oficialmente na próxima sexta-feira. Ele parabenizou essa nova conquista da televisão cearense. Um expressivo acontecimento nos meios de comunicação de nossa unidade federada ocorrerá nesta sexta-feira com o ingresso da TVC Canal 5 na via digital numa iniciativa que ampliará significativamente os já elevados índices de preferência indicados em sucessivas pesquisas especializadas. O governador Cid Gomes decidiu desde o primeiro momento para exigir a tal investimento determinando ao jornalista Augusto César Benevides a adoção de todas as providezas cabíveis para a modernização daquele veículo, hoje alcançando todo o território cearense. Ressalto-se que o aprimoramento tecnológico implicou em dispêndio de raduável ponderabilidade que resultará em benefícios para a imensa legião de telespectadores. Todo o roteiro do interessante trabalho vem sendo reorientado a fim de que nesta fase da TVC Digital amplie-se o raio de alcance da emissora, cuja trajetória agora assumirá certamente contornos de aplausos ainda mais estimulantes. A bancada cearense por meio intermédio assuncia essa fascinante inovação concretizada graças ao apoio do chefe do executivo e da equipe de um órgão que se dedica em tempo integral à defesa dos interesses do Ceará do Nordeste do país. Parabéns, pois, aos nossos coestaduanos, brindados por um sistema avançado. E a inauguração oficial da TVCHD acontece na próxima sexta-feira aqui na sede da emissora com a presença do governador Cid Gomes.